Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal, mais um vídeo vou apresentar para vocês. Hoje eu fui fazer as compras no Azul Atacarejo, em Arapiraca, Lagoas, e vou mostrar aqui algumas coisas e os preços das coisas para vocês ficarem por dentro dos valores. Acompanhe o vídeo. Vamos aqui no Azul Atacarejo, em Arapiraca, Lagoas. Vou mostrar aqui algumas coisas, os valores das coisas, como aqui estão no momento, para vocês verem, acompanhar. Aqui a gente tem o arroz, arroz urbano, R$ 3,89. Arroz gringo, R$ 3,69. Aqui ó, refrigerante, dois litros e meio, R$ 7,49. Feijão Carioca Sorriso, tá de R$ 5,35. Vamos ver aqui, aqui tem outro. Esse é o feijão Carioca Campos Verde, R$ 4,49. E aqui é o feijão Sorriso Preto, R$ 6,75. A Fuba, Flocão de Milho Coringas, R$ 1,59. Ok pessoal, estamos aqui na farinha. Vou mostrar o valor da farinha aqui no Azul Atacarejo. Tá de R$ 3,15. Agora o ruim é eu levar isso aqui ó. O peso. Três sacos desse. Eu gosto de comprar logo de muito pessoal, porque eu compro para passar vários dias, não precisa estar vindo direto. Bem melhor. E também, qualquer coisa que você economizar é lucro, né? Cada produto desse no Atacado sai mais barato. Ó, R$ 2,99. E assim é tudo. Então, mais vantagem, né? Se for fazer as contas, você comprar tudo, o que você economizar vai sobrar para você comprar mais alguma coisa. Para passar o mês. Aqui o açúcar cristal tá de R$ 2,15. Aqui é o leite pessoal, tá de R$ 11,95. Aqui é o leite. O leite tá um pouquinho caro. Aqui é o leite. O leite tá um pouquinho caro. Aqui é o leite. O leite tá um pouquinho caro. As frutas. Maravilha. Maravilha. Aqui é a batata de R$ 2,49. Batata boa é essa branca aqui. Com leite é muito bom. Aqui é os ovos. Ó, ovo de codorna. Ovo bom é esse vermelho aqui. Mas ele, geralmente, é mais caro. Aqui, ó. Bandeja com 30 ovos. R$ 13,49 o valor. Olha aqui. A linguiça churrasco tá de... Tá de... R$ 74,05. E essa outra ainda tá mais cara. Que é a... Linguiça toscana. R$ 73,35. E essa é a linguiça de frango. R$ 92,50. É isso aí, pessoal. Os preços aqui. O azul é tacarejo. Ó, o quilo. O quilo tá custando R$ 16,99. Da linguiça toscana. Aqui... É a... Salsicha. Tá de R$ 48,75. Aqui... Aqui é a mortandela. Tá de R$ 17,79. No caso... O tubo sai a R$ 29,13. R$ 31,00 dessa aqui. E a Fluminense tá de... R$ 23,42. O quilo dela. Olha aqui, o café Maratá. Tá de R$ 3,39. Olha aqui, pessoal. Aqui tem um sorteio. Aqui tem um sorteio na compra de... É... Na compra de... Promoção você de moto. A compra de R$ 30,00 em produtos Invicto. Exceto detergente. Invicto. R$ 500,00. Ganha um cupom para concorrer a uma moto Honda Start 160. Data do sorteio é dia 5 de setembro de 2020. Quem comprar aqui, vai participar do sorteio pra ganhar essa moto. Zero quilômetro. Aqui é a cerveja Itaipava. É... Tá de R$ 2,29. Aqui é a cerveja... Fuscol. Devaça. Abrama. R$ 5,69. Obrigado, pessoal, mais uma vez pela companhia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, comente, compartilhe. Ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Inscreva-se no canal. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto